Pô, ainda tô aqui penando com duas pessoas, tá gente? Um é dono de um F-22, parece que hoje ele não vai cutucar não. E o outro é um cara do Espírito Santo. Eu parei de trabalhar por dois dias, por causa de cutucão desse do Espírito Santo, de um tal de Diego, que mandou dois times X8 Mini. Agora ele tá revezando com algum parente dele, ou amigo, ou sei lá o que, de Belo Horizonte, pra ir cutucar, chegar lá, plack, plack, plack. Ou, eu não cedo a pressão de humano não, rapaz. Não cedo não, não existe isso não. Nunca que vai chegar aquele momento que eu vou falar assim, ai, tá bom, deixa eu parar o serviço e fazer o que você quer que eu faça. Nunca que vocês vão ver isso. E cada cutucão, eu tô tacando lá no último lugar da fila. Não tô respondendo as mensagens e não vou responder. Chamar no portão vai ficar chamando. A opção vai ser não incomodar. até a hora destinada pra eu postar os dois brônios no correio. Pode espermear, pode fazer o que quiser, velho. Não vai adiantar. Eu parei dois dias de serviço aqui, por causa desse Diego aí, cutucando. Não vai adiantar, velho. Agora mandou um parente BH, revezando. Então, revezando, cutucão, eu não tô nem vendo o recado. Eu sei que o recado tá lá porque eu tenho esse desgosto, esse desprazer de ver na lista de mensagens. Ó, mensagem. Ó, pra vocês terem ideia, tem uma mulher que tá querendo me dar no final de semana, velho. Eu nem respondi a mulher até agora. É, velho, quer sentar na minha rola esse final de semana aí? Um assunto que seria do meu interesse, eu não respondi. Tô ocupado. E aí a pergunta que se faz é o seguinte. Eu estou à toa? Se a resposta for não, ele não está à toa. Então, o próximo passo é esperar o que eu tiver que fazer pra qualquer pessoa, sem me incomodar. Porque eu não trabalho sob pressão de nenhuma pessoa desse planeta. Vocês nunca vão ver isso. Eu trabalhar mais rápido porque alguém está apressado. Ó, gente. Vocês não vão ver isso nessa existência não, tá? Vocês podem conseguir ver unicórnio, dragões, anjos, diabos, lutando karatê aí no céu, aí na sua vista. É mais fácil vocês conseguirem ver um trem desse do que eu chegar. Fulano tá com pressa. Então, deixa eu correr aqui. Ai, ai, ai. Isso vocês não vão ver. Nunca. Eu juro. Vocês não vão ver isso. Então, esse Diego passa ao último lugar da fila de novo. Porque um parente dele veio cutucar. É, cutuca daqui. Cutuca dali. Cutuca daqui. Cutuca dali. Vai pro último lugar da fila de novo. O dele deveria ter sido enviado na primeira vez na terça. Último lugar da fila. A próxima seria hoje. Hoje, então, já vai pro último lugar da fila. Olha só o que eu já fiz hoje, ó. Todos aqui testados, limpo e pronto pra ir embora. O do Adriano, de São Paulo. Rafael, de Espírito Santo. Alexandre, de São Paulo. Tá achando que acabou? Acabou, não? Esse aqui é uma devolução de cutucador do Rio de Janeiro. Limpei, embalhei direitinho. O Franco, de Belo Horizonte. Olha aqui, olha. Quando ele viu isso aqui funcionando, ele não acreditou. Ele falou, Vitor, eu não tô acreditando que isso aí é meu drone. Não troquei uma única peça. Restaurei tudo. Ficou pronto agora. Um outro drone de Belo Horizonte. É um L900. O F-22 junto com o cutucador. Que eu tô embalando agora, pra ir embora. Pensa que acabou? Não. Não acabou, não. O Mavic Air está no teste número 8 dos 15 testes que eu faço. Ah, bom. Que coisa boa. Outro filme X8 Mini. Ficou pronto agora. Tenho que embalar. Aí eu pergunto. Será que um sujeito desse tá à toa? E será que alguém que faz isso numa única manhã vai aceitar cutucão de alguém apressado? Será? Será mesmo que eu vou trabalhar sob pressão de gente? Então, esse Diego, último lugar lá da fila, de novo. A previsão de eu enviar o drone dele agora passa lá pra quarta-feira, da semana que vem. Eu vou continuar com essa pirraça, gente. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. De fazer essa pirraça porque eu não aceito cutucão, não. É o meu último período aqui no Brasil, tá? Amanhã eu vou fazer um churrasco de despedida do pessoal do bairro. Que eu convidei para um churrasquinho de despedida. Outras pessoas que eu não convidei. Não adianta nem chegar lá que não vai comer, não. Pode tomar cerveja no bar. A cerveja tá lá pra ser vendida. Mas não vai pegar uma gordurinha da carne que eu comprei. Gastei mil contas em comida. Não vão comer nem uma gordurinha. Aí eu tô aqui trabalhando e tem lá. Peque. 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 Pega a mão, velho. Cutuca o cu, rapaz. Que porra. Último lugar da fila. Com parente, sem parente. Chamar no portão, não atendo. Ligar, pode ligar lá. Ah, não. Achei que era mais um cutucão. Não rola, não, velho. Eu não tô aqui à toa, não. Eu não sou um à toa. Há tantas coisas que eu fiz num dia. Tem técnico que faz isso em um mês. Não tô menosprezando o trabalho dos outros. É porque eu sou muito foda. E eu preciso ser cutucado por brasileiros? Não. E por não precisar ser cutucado, é que eu trato do mesmo jeito que me trata. Eu não aceito o cutucão. Todo mundo sabe que eu não aceito. Eu odeio o cutucão. Então esse dinheiro vai passar pro último lugar da fila de novo. E se continuar cutucando, vou levando pro último lugar da fila. Vou levando pro último lugar. Não tem conversa, velho. É só esperar. Não tem que cutucar, não. Não tô aqui à toa, não. Sou de saco.